É MB, DJ RB, peita o respeito Logo hoje quis terminar, e não precisa se explicar É que dá pra imaginar, imaginar, imaginar Então é isso, pode par, você não vai me ver chorar E eu não vou me isolar, me humilhar, pra você voltar Quem tem amigo não sofre não, então enche o meu copão Que hoje tem bailão, hoje tem bailão, minha religião Quem tem amigo não sofre não, então enche o meu copão Que hoje tem bailão, hoje tem bailão, minha religião Logo hoje quis terminar, e não precisa se explicar É que dá pra imaginar, imaginar, imaginar Então é isso, pode par, você não vai me ver chorar E eu não vou me isolar, me humilhar, pra você voltar Quem tem amigo não sofre não, então enche o meu copão Que hoje tem bailão, hoje tem bailão, minha religião Quem tem amigo não sofre não, então enche o meu copão Que hoje tem bailão, hoje tem bailão, minha religião Que hoje tem bailão, hoje tem bailão, minha religião Que hoje tem bailão, hoje tem bailão, minha religião Que 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 hoje tem bailão, minha religião O que é isso?